Raquel Schierazade, conhecida jornalista e personalidade da mídia, rompeu o silêncio após sua repentina expulsão do reality show, A Fazenda 15. O motivo? Uma intensa discussão com a influenciadora Jenny Miranda. O ocorrido surpreendeu a todos, já que Raquel era considerada uma das favoritas para conquistar o prêmio no ambiente rural do programa. Em um comunicado divulgado em sua conta no Instagram, Raquel Schierazade compartilhou com seus seguidores seu estado de espírito e sua visão sobre o incidente. Ela começou afirmando, Olá meus queridos fãs, amigos e todos aqueles que me acompanham nas redes sociais. Estou gravando este vídeo rapidamente para assegurar a vocês que estou bem. Como todos sabem, deixei a fazenda esta manhã, estou de volta em casa e já fui acolhida calorosamente pelos meus filhos e minha querida mãe. Estou bem. Em breve, voltarei a me comunicar com vocês sobre as razões que me levaram a sair do programa. Raquel Schierazade explicou que, devido a compromissos contratuais, não poderia fornecer detalhes específicos sobre os acontecimentos que levaram à sua expulsão. No entanto, ela fez questão de expressar sua gratidão pelo apoio e solidariedade que recebeu do público. Ela afirmou, Agradeço pela empatia, defesa, solidariedade e pelas palavras carinhosas que me dedicaram. Sem vocês, eu não seria nada. Ela concluiu sua mensagem, assegurando que em breve retornará às redes sociais para manter seus seguidores atualizados. Para aqueles que não acompanharam o acontecimento, a Record TV exibiu o momento em que Raquel Schierazade se viu envolvida em um confronto com Jenny Miranda. Durante a discussão, Raquel colocou a mão no rosto de Jenny, que imediatamente alegou ter sido agredida. Esse incidente desencadeou uma série de eventos que culminaram em sua expulsão do programa.